Senhor Presidente e demais vereadores, boa tarde. Cumprimentando aí os vereadores da mesa, cumprimento os demais vereadores, também as pessoas que nos assistem na sessão de hoje. Mas, de forma especial, quero cumprimentar e mandar um abraço à senhora Cátia Regina da Rocha e também à Sueli da Rosa Pereira, que estão nos assistindo nesse momento. E aqui eu quero compartilhar com os senhores as demandas e a luta dessas duas pessoas, da dona Cátia e da Sueli, em prol da causa dos animais. Então, elas trouxeram, elas elaboraram um documento, entregaram, acredito que em todos os gabinetes, também nos órgãos públicos da prefeitura, nos setores, e é uma iniciativa que, desde já, eu já parabenizo e acredito que é por ações como essa, de incentivo, de conscientização, que a gente consegue promover campanhas e diminuir os maus-tratos com os animais, principalmente os animais em situação de rua. Então, essa carta de orientação que elas estão entregando aos vereadores, ao prefeito, enfim, sugerem algumas melhorias. E citei aqui, trouxe algumas dessas melhorias mencionadas pela senhora Cátia e pela Sueli, que são campanha nas escolas e nos espaços públicos, aumentar a estrutura de serviços veterinários, principalmente para os animais em situação de rua, convênios com clínicas veterinárias, segundo o secretário de governo, já existe uma parceria por meio da FAMAB com essas clínicas, mas a gente sabe também que precisa aumentar, e programas de castração e campanha de adoção, para que esses animais abandonados sejam entregues e disponibilizados para uma família, obviamente, que vai cuidar com bastante carinho e zelo. E também relatou as dificuldades dos protetores e protetoras de animais na nossa região. Então, mais uma vez, queria aqui relatar, chamar a atenção do Parlamento Municipal para a causa dos animais, principalmente os animais em abandono, e tenho certeza que, se cada um fizer a sua parte, principalmente essas campanhas no ambiente educacional, a gente sabe que ajuda bastante, e, obviamente, a gente vem vendo que o município vem trabalhando bastante, foi criado a estrutura do DIBEA, dando uma oxigenada na estrutura do Centro de Bem-Estar Animal da nossa cidade. A gente sabe que precisa avançar muito, não é, vereador João? Mas, com calma, com planejamento, tenho certeza que as demandas vão ser atendidas. Então, fica aqui o meu abraço e meu parabéns para a senhora Cátia e para a Sueli, que provavelmente estão nos assistindo nesse momento. Também quero trazer, volta e meia a gente é cobrado, principalmente nos grupos de WhatsApp. E aqui, eu acho que é o momento que a gente tem também, usando a tribuna, para prestar conta com as pessoas que nos colocaram aqui. Mediante isso, eu separei hoje, junto ao meu gabinete, as indicações, de forma bem específica, que a gente fez no distrito Guaporanga, se tem um grupo que foi denominado, mas trouxe aqui as indicações do bairro São Miguel. E aqui eu quero dizer para vocês que, de 2021 até então, no meu gabinete, a gente fez 42 indicações, muitas delas já foram superadas pelo Executivo Municipal, e outras, acredito, que ao longo do tempo vão ser superadas. Mas quero destacar, entre os pedidos feitos à região de São Miguel, e quero dizer a toda a comunidade de São Miguel, que a eleição acabou em 2020. Em 2021, a gente já estava na rua, a gente conhece cada canto daquela região, a gente não apareceu apenas agora para fazer indicação, a gente está na rua desde sempre, então a gente sabe bem a demanda. Nem tudo, como eu já disse, foi feito, mas a gente sabe também reconhecer o que foi feito e cobrar o que falta. Mas quero destacar a UBS na região da aldeia indígena. Detalhe, para finalizar, hoje, inclusive, tem uma reunião bem importante, e acredito ainda que, esse ano, a região de São Miguel já vai ter uma UBS, parceria do meu gabinete, junto ao prefeito de São Miguel, secretário de Saúde e também a aldeia indígena. A gente solicitou a área de lazer, onde é a Escola Estadual de São Miguel, para que aquele espaço possa ser um espaço multidisciplinar para as crianças. O prefeito de Saumir vem trabalhando, inclusive, o terreno, a gente já conseguiu a desapropriação junto ao Estado, então o terreno já é do município, e acredito que, em breve, também, o prefeito de Saumir vai conseguir fazer um espaço de lazer para aquela comunidade. Entre outras demandas, como as manutenções das vias, Boca de Lobo, manutenções do trapeste de São Miguel, que já foi realizado, limpeza e manutenção da orla da praia, que é um serviço constante. A gente sabe que, agora, após essa chuva forte, a praia ficou bem suja. Não foi apenas eu, diversos vereadores entraram com pedido de manutenção na orla de São Miguel, o vereador Pater bem atuante nessa situação também, e outros vereadores. E quero destacar, também, aqui, as manutenções das lâmpadas, que é uma demanda que é diária. Eu criei um grupo, junto ao meu gabinete, com o coordenador da empresa, tomei essa liberdade, pedi autorização para ele. Então, todas as lâmpadas queimadas que a gente tem em São Miguel, na Bento Francisco, Cachoeiras, Tijuquinhas, Areja em Cima, principalmente a região norte, a gente manda a foto e a localização para que essa demanda seja atendida por parte da empresa. Dentre outras, também, o ponto de ônibus, também foi uma indicação do gabinete. Aqui, eu quero agradecer à secretária Vanessa, o primeiro ponto de ônibus, inclusive, muito comemorado pelos moradores de Bento Francisco, a ser colocado naquela via. Então, já faz um tempo, foi uma indicação nossa. Enfim, quero dizer a toda a comunidade da Bento Francisco, de São Miguel, que a gente segue atento, trabalhando e trabalhando bastante para as pessoas. Obviamente, cada vereador, ele tem as suas prioridades, mas, dentre elas, com certeza, a minha prioridade sempre foi, sempre vai ser a região norte, município, região essa que, por muito tempo, ficou esquecida e que, hoje, a gente vem conquistando a cada dia avanços significativos nos serviços prestados por parte do Poder Público Municipal. Então, fica aqui o meu registro, em seguida, irei compartilhar aos moradores também as indicações realizadas pelo gabinete e, obviamente, a gente fica cobrando junto ao Executivo Municipal até que essas demandas sejam superadas e realizadas. A todos vocês, uma boa tarde e que tenhamos aí uma ótima sessão. Música Música Obrigado.